Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Estamos no ar com mais um programa Palavras de Francisco Que tem como objetivo trazer até você Mensagens do Papa Francisco sobre temas diversos Já que estamos na quaresma Escutaremos algumas palavras do Santo Padre Sobre o tempo quaresmal Um forte tempo de oração Eu sou a irmã Solange Silva E vou ficar com você em cada dia desta semana Trazendo uma mensagem para te ajudar a crescer na fé No amor e no seu caminho espiritual O tema de hoje é A perseverança gera frutos Cada ano a quaresma vem recordar-nos Que o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade Não se alcançam de uma vez para sempre Hão de ser conquistados cada dia Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco Por conseguinte Peçamos a Deus a constância paciente do agricultor Para não desistir na prática do bem Um passo de cada vez Quem cai Estende a mão ao Pai Que nos levanta sempre Quem se extraviou Enganado pelas seduções do maligno Não demore a voltar para Deus Que é generoso em perdoar Neste tempo de conversão Buscando apoio na graça divina E na comunhão da igreja Não nos cansemos de semear o bem O jejum prepara o terreno A oração rega A caridade fecunda-o Na fé Temos a certeza de que A seu tempo colheremos Se não tivermos esmorecido E obteremos com o dom da perseverança Os bens prometidos Para a salvação nossa E do próximo Praticando o amor fraterno para com todos Estamos unidos a Cristo Que deu a sua vida por nós E saboreamos desde já A alegria do reino dos céus Quando Deus for tudo em todos As janelas abri Esperando a brisa e o sol Mas molhando o meu rosto Beijou, me saudou Me saudou a chuva Regou o meu jardim O meu dia preparou Na verdade era Deus Todo tempo aqui me cuidando Me dando coragem para levantar e ir além Sabedoria para a vida iluminar Confiança para descobrir o que virá De fé em fé Esperança para chegar um dia vencedor Família para não perder jamais quem sou Amigos ao redor para nos sustentar De fé em fé De glória em glória De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória Sabedoria para a glória Sabedoria para a vida iluminar Sabedoria para a vida iluminar Confiança para descobrir o que virá De fé em fé Esperança para chegar um dia vencedor Esperança para chegar um dia vencedor Família para não perder jamais quem sou Amigos ao redor para nos sustentar De fé em fé De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De glória em glória De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De fé em fé eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória Rezemos A Virgem Maria Em cujo ventre germinou o Salvador E que guardava todas as coisas Ponderando-as no seu coração Obtenha-nos o dom da paciência E acompanhe-nos com a sua presença materna Para que este tempo de conversão Dê frutos de salvação eterna De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Paulinas Web Rádio Amanhã Neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Comprometida em anunciar a boa nova de Jesus e a verdade A Paulinas Web Rádio é a sua melhor companhia Em todos os momentos do seu dia Para quem busca alimentar o espírito E também cuidar da saúde física e mental A Paulinas Web Rádio Oferece sempre uma programação especial para você Acesse webradiopaulinas.com.br E ouça agora mesmo